Gente, me diz aí, dia dos pais tá chegando. Você já sabe que presente dá? Quer uma sugestão? A gente tem uma ótima dica pra vocês. Um porta-bebidas, um porta-ferramentas em cartonagem. E quem vai nos ensinar é a artesã Alessandra Craft. Seja bem-vinda, Alessandra. Boa tarde. Boa tarde. Vamos pensar num presente diferente e criativo esse ano pro papai? Mas um presente que ele goste, né? Útil. Útil. Né? Super lindo, como essa sugestão que você traz. E um presente que a gente mesmo fez tem um diferencial, né? Tem um diferencial. Ele pode usar de duas maneiras. Ele pode levar as ferramentas dele ou ele pode usar como um porta-bebida. Tem as duas funções. Isso que é legal, uma peça multiuso. Como é que a gente começa, Alessandra? Vamos lá. Vamos ver. Rogério, na cartonagem a gente utiliza o papel... A matéria-prima principal da cartonagem é o papelão cinza, né? Tá. Então aqui eu coloquei as peças da nossa caixa, né? Eu dispus as peças da nossa caixa. E aqui a base eu vou demonstrar como que a gente vai encapar essa peça de papelão, ok? Então eu vou usar cola branca. Eu vou passar com um rolinho de espuma. Cola branca de artesanato mesmo, né? Cola branca extra, tá? Sempre falo, não é a cola escolar. É a cola branca extra, tá? Tá. Perfeito. Então eu passo de maneira bem uniforme. Não precisa ter excesso, né? Não, porque pode passar para o seu tecido e pode manchar o seu tecido, tá? Eu utilizo sempre um tecido 100% algodão na cartonagem, tá? Tá. Então eu vou alisar bem esse tecido, tá? Certo. Tá? Pra que não forme bolhas nem rugas nesse tecido, pra que ele fique bem coladinho no papelão. E com o meu cortador circular, a minha base, eu vou refilar os quatro lados. Todos os lados. Todos os lados. O que é refilar, Rogério? É tirar o tecido rente a esse papelão. Perfeito. Perfeito? Olha lá. Então aqui, Rogério, eu já demonstrei pra você como que eu vou fazer com as minhas quatro partes, tá bom? Certo, que são as internas, né? Isso mesmo, eu tô encapando a parte interna da minha peça, tá bom? Tá. Agora, nós vamos partir pra montagem dela. Nossa, é uma peça fácil, hein? Não, desculpa, não quis te assustar. É uma peça super fácil, super fácil. Eu tô impressionada que já formou, né? Já deu formato. Já, porque é uma caixa, né, Rogério? Então é muito fácil. Alessandra, eu não sei se é o que eu tô enxergando sombras, mas esse tecido, ele imita uma madeira, é isso? Imita. Que lindo. Ele imita, ele é um algodão grosso e ele é manchado e imita madeira. É muito legal, não é? Que interessante, fica lindo. É, legal que você percebeu esse detalhe do tecido. Então eu venho aqui, eu vou depositar a passacola, depositar aqui cola na espessura do meu papelão, só aqui na espessura. Certo. Certo. E venho com a minha outra parte, com esse corte especial, e vou abraçar aqui o papelão e montar a minha caixinha. Tá. As outras partes você não refila, somente a base, né? Somente a base. Somente a base. As outras partes, Rogério, eu vou virar o tecido no acabamento. Como a gente tá vendo aí. Deu pra ver aqui? Perfeito. Que daí não vai ficar aparente o papelão. Não vai ficar aparente o papelão. Perfeito. Tá bom? Aqui eu já montei a minha caixa. Agora, Rogério, o próximo passo é a gente passar pra parte, encapar a parte externa, o acabamento externo da minha caixinha. Tá bom? Como que eu vou fazer, Rogério? Eu vou pegar um pedaço de tecido. Certo. Certo, que eu já cortei aqui. Vai ser o xadrez aí. E como que a gente faz o acabamento externo da peça? A gente vai utilizar o papel cartão, papel duplex, aquele que é branco de um lado e pardo do outro. Certo. Então, eu vou colocar as quatro partezinhas, os quatro lados, os quatro recortes da minha caixa, intercalando e deixando. Eu vou colar nesse tecido e vou deixar um espaço de dois milímetros entre um e outro. Tá. Essa é uma forma da gente reaproveitar o espaço ali, né? Sim, sim. Pra não desperdiçar tecido. E aí, eu já trouxe pra você ele colado, que as meninas vão perceber como que vai ficar. Olha que legal, Rogério. Eu já tenho todas as partes do papel cartão aqui encapadas. Nossa, que linda essa estampa, hein? Linda, né? Muito linda. Bem masculina, né? Então, peraí. Aí você... O legal é que você, além de economizar tecido, você faz uma peça única de acabamento. Um único acabamento. Fica mais fácil. Eu só pensei na questão da economia, mas tem a facilidade também. E eu acho que fica bem acabado. Então, fica com os acabamentos bem legais, né? Aí já tem uma alça, é isso? Então, pra eu te mostrar, a gente já, no papel cartão, eu já coloquei a alça e o nosso abridor. Com o auxílio de uma bailarina. Certo. Certo? Então, você pode colocar no papel cartão. E você pode colocar também, eu utilizei uma alcinha de couro sintético. Certo. Certo? Olha, você consegue colocar aqui facilmente no papel cartão. Facinho, né? E aí, o próximo passo, nós vamos... Como que nós vamos iniciar? Nós vamos iniciar pelo fundo. Então, a gente vai colar o papel cartão no fundo, colar o tecido, deixar uma margem de meio centímetro em volta e fazer o acabamento. Tá. E aí, é muito fácil, porque aí eu venho colando, olha, todas as partes do papel cartão. Olha que legal. Que interessante, hein? Super rápido e muito fácil. Se você quiser passar pra baixo, só pra facilitar... Depois, Rogério, eu já tenho aqui ela pronta, com as quatro partes já coladas. Mostra essa lateral pra mim, pra aqui. Essa lateral, eu dei um charme nela aqui, coloquei a alça até aqui o final. Pra ficar mais firme, né? Pra ficar bem firme e fica super firme. Se for carregar peso, né? Fica super firme. E mais um detalhe, Rogério, é que eu cortei esse oval em papelão. Uhum. E com uma tinta própria pra lousa, existe uma tinta própria pra você fazer uma lousinha, você pode pintar o papelão, olha. Com um rolinho de espuma, você pode pintar o papelão. Olha que interessante, não sabia não. Mas aí, mais de uma camada, né? Duas camadinhas, até ficar bem coberto. E aí, como detalhe, eu venho e colo aqui pra você deixar um recadinho pro seu pai. Adorei. Gostou? Amei. Achei super bom gosto, linda, útil. Que legal. Eu posso falar com o pai que eu ia amar. É? Tá bom, que bem. E fácil de fazer, né, Alessandra? Fácil, rápido, rápido. Dá pra fazer vários. Olha, e presentear mesmo o papai, como aqui você trouxe a... Nossa, olha que linda, essa já é com uma outra alça, né? Uma outra alça. Olha que diferente essa aqui. Uma alça de couro, pespontada. Também muito bonita, hein? Olha lá, ó. Essa eu já coloquei com rebite. Isso aqui é fácil de encontrar? É abridor de garrafa? É, lojas de ferragens você encontra facilmente. Que lindo, hein? E tem outros modelos, tem modelo de moto, modelo de várias coisas que o papai gosta. Pode combinar com a personalidade do pai, né? Olha só, aí escreveu o pai. Vamos aproveitar e mostrar os outros trabalhos. Nós estamos passando os contatos da Alessandra pra você aprender mais sobre cartonagem. Olha essa maleta aqui, linda, gente. O trabalho da Alessandra realmente é fantástico e lindo. Alessandra, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada, Rogério. Até a próxima. Vai todo mundo te seguir, te acompanhar e fazer esse presentão pro papai, hein? Façam mesmo e me marquem. Não é? Vamos mostrar mais um pouquinho das peças da Alessandra pra vocês verem. Olha só aquela de ursinho ali, tá maravilhosa também. Parabéns, viu, Alessandra? Muito obrigado. Volte sempre aqui ao nosso programa, viu? Obrigada.